Aí, cê tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Paseada, o Iek jogou duas partidas, duas partidinhas, seguida com o cara com o nick de Naruto, e agora ele tá coringado, velho. O manuco tá pegando o Sasuke. A mãe dele vai dar boa noite, ele já fala boa noite, ó, um caralho, já dá um na nuca da véia foda, velho. Mas enfim, vamos jogar de selena, os emblemas da Inatele, fé em Deus, mano. Isso, cara. E aqui, ó, é o próximo. É o próximo do lado white, tá? Tá só ajudar, meu mano, o Sun aqui. Esse aqui é o máximo que dá pra fazer por você, o Sun. Bora, Sun, pega logo, pega logo. Tirou aí o bagulhinho? Saiu pra não atrapalhar o cara? O que que é bagulhinha? Seria o seu cachorrinho aí? É, eu do nada me perguntando aqui, mano, por que que tem uma Laila no meu mid? Ah, igualzinho, idêntico. Igual. Ó, acabaram de finalizar aqui. O show tá subindo. Ele vai fazer props aqui, cara. Não vai. Não é maluco? Não é maluaico? É quinta, não? Não tá nada. Não tá nada. Não, eu vou... Sai daí, animal. Ah, agora que eu vi, bro. Ai, cara. Elezou flash, tá? Tinha o flash. Eu tenho que farmar. Sabe que level 4 do Zayz que é o... É um cocô. É o mais importante do jogo aqui, mano. Cara, não tem nenhum batismo lá, bro. Eu só tenho um objetivo. Pera aí, por que que tem a Nana no top? Eu vou tentar chegar aí, Zayz, mas eu não consigo. Bro, que isso, velho. A Nana emagreceu, não é possível, não. Vamos salvar... Gringer. Pô, mas eu ia descer da ch 不 difficulties. Eu também achei enxelado aqui, bro. Ai, tive que gastar até meus shots. Tá contigo, Zayze. Zayze. Tá sem ujh. Tá sem... Ai, ai, ia, 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 ia... Ai, ai, ia, ia, ia. Ai, ia ter minion. Ai, que merda. Então, moleque, o pai tem o... Ó, manda, então, ó. Muito tempo de baile, não tem jeito, velho. Caraca, Cecília já mandou isso dos anjos. Já puxa... Vou na base, eu tô na verdade. Ai, cara. Já vamos chegar aí nessa gold. Eu vou pegar mais level 4, até que eu caguei por essa turtle. Gold, Veneza, acabou de sair da gold. Gold não. XP. Não sei mais o que eu tô falando não, Size. Dois Naruto e ao mesmo tempo, bro. Stunei, stunei, stunei. Acha que eu sei o que eu tô falando? Tunei. Stunei, pô. Você acertou bem na hora que eu também stunei. Por que você acha que eu dei esse dano no dash? Não muda o fato que eu stunei. Eu dei predict. A gente acabou de usar. Pega ele passando, vamos pegar ele passando aqui. Posso pegar, posso pegar? Pode. Ih. Eu era passando. Eles tão lá no top de novo, tá? Tão nada. Você tá de mentira. Eles estavam lá. Será que Cecília não... Ah... Tem um gingado, velho. Ele tem, ele tem. Ele não vê que tem serena no jogo, ele não para, não. Ele tem um molho no top mesmo? É. Tá a mana aqui, tá? Ó, Cecília ali, cê viu, né? Ó, Cecília subiu, Cecília. Cê sabe até... Eita! Rapaz. Eles matou meu bichinho aqui, Saz. Eu vou pegar isso aqui, ó. Peguei. Ah, ele usou o dash aqui. Tem que salvar o Thor. Salve o Thor. Eu tenho ult, cara. Lascou. Aí vem o Batista. O Red vai de bola. Ah, Lolita usou o dash. Sousa, achei que era útil, velho, né? Vou botar esse aqui para ficar perturbando os caras lá. Deixa o som puxar o mid. Nossa, ele levou o barrinho inteiro. Calma, a nossa compra é muito late game, tá bom? Relaxa. Tirando o boneco do Saz. Caraca! Que é a nata do Helligame. Saz, tem um Granger aqui, Saz. Deixa eu ter, deixa eu ter. Acho que desceu para você, Fábio. Cuidado. É, o Granger está descendo. Você não está grávida. Opa. Saz achou o Granger. Que? Não peguei o Brannis. Vai. Eu voltei, bro. Eu saio para cima aqui qualquer coisa. Tá bom. Cuidado, Fábio. Ele está sem o dash. Eu estou sem ult, mano, nessa brincadeira aqui, ó. Mas eu estou enrolando a Lolita, tá? Aham. Vai, eu estou atacando. Vai, eu estou com mais. Então, Granger, vem. Oh, estou nele. O pai é barro, mas... Eu achei que ele tem coragem, olha lá. Socorro, que nem ele. Eu vou fazer o batismo, Saz. Eu achei que era em mim que ele tinha ultado, bro. Eu estou telando o cara lá do nada um show no meu cangoate. Bro. Eu não podia. Ah tá, o Granger... É uma nana gold? O que está acontecendo? Não está entendendo nada, bro. O pior não é isso, o pior é o Granger levando uma surra com a galera. Tá bom, eu vou morrer, mas você também vai. Toma, dá uma mordida. Eu fominha. A torreira não levou, não. Relaxa. Melhor. Tá indo. Seu filho não subiu, tá? Uhum. Cadê o Sun? Sun está no jogo, está nada. Ainda não. O KDC está jogando bonito. Tadinho, tadinho. Cuidado com sua pobre alma. A escuridão se aproxima. A nana molinou ali. Tentar fechar aqui para o Sicilio não passar e tentar farmar isso aqui. Ah, que isso. O cara é muito mentiroso. A nana descendo a nossa back aqui, o Sizer. Beleza. A nana está lá em cima. Ela botou para lá, eu acho. O Granger está sumido, papo. Toma cuidado, né? A nana, eu preciso muito puxar o mid, cara. Já fui esperado uma vez, para nunca mais. A nana infeliz. Mas deve ser top. Top. Acho que o Sicilio vai subir, tá? Aham. O Sicilio não subiu. Subiu, mas já vai tomar o... Não vai, não. Ah, o Granger já vai para o Blue, mano. E o Sicilio não tem o molho, é? Eu vou manter o mid aqui para quebrar o wave dele. Senão eu vou estar sempre perdendo na wave, tá ligado? Uhum. Parece que tem um Sun de caçadora, velho. Relaxa, vai dar certo. Mas é o certo. Não é o Sun, é o Nathan. Lembra se faz ou não. O Nathan é a pena, não é? Opa, eu tenho. Ai, minha kill, ia dar o ataque básico. Ladrão, ladrão. Então, você quer destacar? Toma aí, Sicilio. Estaca aí, vai. Bobinho. Oh, oh, oh. Estou nem aqui, amigona. Faz aceito aí para o nosso amigão fazer a... Eu estou aqui na base, tá, mano? Se a vida daqui, eu não brinco, não. Farma o mid aí, bro. Eu posso? Não sei, cara, é aqui. Legal, deixa eu... Pega o Sicilio! Não pega o Sicilio, não! Fica meu, Sicilio é meu. Fica o Sicilio. Mano, prende o Sicilio aí. Na moral, velho, esse maluco é muito sortudo, velho. Eu levo o mid, bro. Oh, o grande, oh, o grande. Ah, o show vai subir, Fabão. A gente pega ele subindo, se pá. Levamos o mid, hein? Cuidado, a Lolita vai descer aí, aqui. Sim, eu estou preocupado que tem um show aqui na back, ó. Uh, não está bom, né, grande. O show, o show, o show, o show, o show. Ai. Dano a ult. E aí, Arce, beleza? O 4 está no blue, velho. Mano, não tem blue aqui. É, na verdade, tem blue aqui. Tu consegue fazer isso aí vivo, bro? Você te avisa. Você te avisa aqui? Antes que eu não ia por trás, Sizer. Se eu te estenar por trás, eu sei a certeza que está certo. Não é esse moleque que é o molho. Ele é o único que não acerta, ó. Acertei aqui a boboca, ó, tá vendo? Então, se eu comandou os dois por trás. Eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Olha lá, eu estunei de novo, amiga, na vida. É esse o booster. Ó, ó. Ó, se liga, ó. Naninha na back. Ui! O que que foi isso? O escudo dela replete. Lógico, idiota. Não, mas será que eu tomava estuinho? Lógico. Cadê o show, gente? Nossa, boa, Fabião. Vou, vou, vou. Peguei, peguei, peguei aqui. Boa. Futeou. Vou jogar esse um para trás para ver. Achei nada. Ele está atrás da gente aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Me lutou. Eu estou em mim. Me lutou no Fabio. Boa. Não, não. Estunei a Nana. Estunei a Nana. Nana morreu, Nana morreu. Antes de... Eu consegui fazer alguma coisa, tá ligado? Nathan. Tem um show aqui, Nathan. Subir em você, meu brilho. Vou levar a torre. Boa. Ai, ai, o Narutei. Socorro. O Próspero, Naruaito. Moleque. Você viu que eu vou botar esse novo? Não ganhou. O show deu uma bicuda no meu minionzinho. Tá no minionzinho. Mamo. Olha, tem um combo, hein? Não tem colírios. Usa óculos escuro. É? Ele flashou. Olha o flash do show, hein? Troca. Ele flashou, entendeu? Flashou. Ah, muito bom, hein? Eu vou, hein? Eu fui, hein? Peguei. Peguei o Granger. E eu peguei o Blue. E eu tomei o Stone da Luneta. Peguei. Eu peguei. Eu peguei o Chefão. Eu peguei o Chefão. Boa, 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 boa. Ai, tomei o Stone da Nana. Calma. Tá tudo em paz. Deixa o Lorde chegar. Relaxa, Gru. Tá bom. Que maneiro. Vai estar de Blue. Vai estar de Blue agora. Deixa o Lorde chegar. Será que você vai ver o que vai acontecer nessa torre do mid aqui deles, ó? Só agrupa aí, time. Na moral. Hum. Tá indo. Agrua aí, por favor. Mas pergunta pra eu aqui porque o nick dele tá vírgula. Eu coloquei esse nick no IEK. É. Ui. Eu vou intermedendo, ó. Bora, então. Bora. Calma, calma, calma. Eu tô feio. Já, já. Eu peguei. Já burri. Ih. Ó, 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 ó. Nosso amigo aqui tomando, ó. Hum. Vai correr pra onde, macrão? Ai, eu ia buscar. Às vezes o Naruto faz bem, hein? É que... O que salvou foi ter um tanque na XP, rapaz. Tinha tanque? Eu não vi suporte. Ah. Eu não vi o mídia. Não, pera. Olha lá quem ficou com nota máxima. O Sam. O Thor. O Home. É nóis, primão. Mas eu não vou falar nada. Mas o Size perdeu pro... O XP não vai falar nada não, mas eu acho... Fala, fala, vai. Eu acho que o Jungle roubou a minha nota. Eu tenho quase certeza. Sabe por quê? Olha, você vai ver lelezinhas na tela. Por quê? Ele até teve umas presenças em Team Fight ali, mas tiveram umas Fight ali que ele tava só batendo em torre e já falei que torre não ganha jogo, né? O que ganha jogo é kill. Então, é isso. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto